E muitas coisas têm mudado na vida da gente, né? Por exemplo, vamos falar um pouco sobre a infância e juventude de antigamente e de hoje, né? Pelo menos até na minha época. Hoje eu tenho 34 anos. Bom, deixa eu falar uma coisa rapidinho. Antes de tudo, deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. Aí, aí pode, né? Andar com a Kombi, com a tampa levantada pra não mostrar a placa, né? Aí pode. Mas eu botar um escapamento esportivo eu não posso não, porque é contra a lei, né? Tá certinho, né? O banho de guarda de trânsito. Mas ninguém vê isso. E aí, galera? Beleza? Vamos lá. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Vamos falar hoje sobre um tema que eu tenho batido um pouco de cabeça, né? Com esse temazinho. Vamos falar um pouco sobre a juventude de hoje em dia e a juventude de antigamente. Até na minha época, né? Na época que eu brincava com a molecada na rua, na época que eu era menino. Na época que a gente curtia, hein? Vamos falar dessa época e vamos falar da nossa época de hoje. E a juventude de hoje, hoje, ela tá envolvida em uma coisa que tem um avanço catastrófico. Catastrófico. Essa é a palavra certa. E a juventude de hoje, ela tá centralizada nisso. Na tecnologia de informação. Né? A juventude, ela tá hoje centrada nessa onda. E antigamente, cara, eu lembro muito bem que quando eu era moleque, o videogame que a gente brincava era aqueles Atari. Não vou dizer Atari, não. Vou um pouco mais, um pouco mais evolucionado. Um Nintendo, um Nintendinho, pra quem me conhece. Tinha um Super Nintendo e um Nintendo. Aí tinha o Master System, tinha o Mega Drive. Esse era o nosso videogame. É. Eu não tinha essa configuração ou o que hoje tem que parece ser um filme, né? Mas a gente não se ligava muito nisso, sacou? Não é à toa que a gente alugava filmes, alugava vídeos, aliás, alugava jogos. Às vezes emprestava, aí passava meia hora jogando, no máximo estourando uma hora e já parava, né? Não queria mais. Porque a diversão mesmo era na rua. Essa era a diversão verdadeira. Caraca, aqui é tenso. Essa é a diversão verdadeira, sacou? Desculpa. Que a gente gostava de ficar brincando de bola na rua. A gente gostava de ficar... Brincando de fazer vários tipos de brincadeira, velho, na rua. Eu lembro muito bem que... A gente brincava, cara, com a galera. A gente fechava a rua pra fazer rua de lazer. E era vários tipos de brincadeira com várias pessoas. E até os pessoal mais velhos brincavam com a gente. Eu lembro que a gente brincava de bola no meio da rua. E formava vários times, cara. E tinha 12, 10 times fora, esperando a vez chegar. Pô, era muito show. Entendeu? E era muito top mesmo, porque... Não tinha maldade, cara. Eu lembro que quando a gente vencia um time, meu irmão, é mesmo que ganhamos a Copa do Mundo. Era muito top. Hoje em dia a gente não vê a molecada brincando na rua dessa forma. É difícil, muito difícil. Às vezes quando brinca, eles se estressam com o outro. Acaba entrando em briga. E as brigas de hoje em dia são completamente diferentes das brigas antigamente. Hoje o cara pode te dar uma facada daqui pra ali. Pode te dar um tiro daqui pra ali. Então tudo mudou, cara. Até a consciência das pessoas mudaram. A consciência não pesa tanto. Eu lembro que quando eu brigava na rua, brigava no colégio, eu ia pra aula no outro dia pensando, pô, por que que eu fiz aquilo? Pra que que eu fiz isso? Entendeu? E a mesma coisa acontecia. E passava um tempinho, a gente trocava umas leps, que desculpa um do outro, e rolava de boa, cara. Era muito bacana. Só que infelizmente agora não é mais assim. Tudo mudou, velho. Tudo tá diferente. Hoje, essa juventude passa mais tempo na frente do computador do que dando atenção pros seus pais. A juventude passa mais tempo na frente de um tablet, jogando jogos online, do que assistir um filme bom, ou ouvir alguma coisa diferente. Essa molecada de hoje não conhece quem era o Zé Carioca. A molecada de hoje não conhece quem era o Zé Curubu. Não conhece quem era o irmão Metralhas. Isso aí era o gibis que eu gostava de ler, velho. Eu me amarrava nesse gibizinho aí, porque, pô, era muito massa. A gente viajava hoje, as revistas que ele lê, de Harry Potter, é... É The Walking Dead, é não sei mais o quê. É esse tipo de... De revistas, né? Revistas não, é de livros. A brincadeira mudou pra caramba, né? Mudou demais. E eu não culpo ninguém por isso. Até porque o ser humano teve uma evolução, e essa evolução foi muito boa. Em partes. Foi boa pra caramba. E hoje tudo é mais fácil, hoje tudo é mais... fácil em relação à comunicação, em relação a... A você se localizar, a você procurar alguém, a você fazer qualquer outro tipo de... Comunicação, cara. Sendo ela por áudio, vídeo, fotos, né? Hoje se tornou mais fácil. Hoje eu tenho um amigo que mora na Alemanha, que... Tranquilo, calmo, velho. O moleque tá de boa, favorável. Tá tranquilo, tá favorável. E a gente tem comunicações dele, porque ele posta foto no Facebook, às vezes manda um zap zap, e pô, entendeu? A tecnologia lançou de uma forma muito louca, que foi bom, né? E também foi mal. Infelizmente. Tudo tem o seu lado bom, e tudo tem o seu lado ruim. E o lado mal da tecnologia, é que aquela molecada de antigamente... Aquela molecada... A molecada de hoje, não brinca mais como antigamente, né? Não brinca. Muito difícil. A molecada de hoje não gosta da curtição, não sabe o que, não sabe botar um pião pra girar. Não sabe jogar o pião, e antes de ele tocar no chão, aparar na mão com ele rodando. Não sabe. E eu, eu, nem se fala. Teco, teco. Então... Entendeu, galera? E essa é a nossa história de hoje. Esse é o nosso tema. Entendeu? E eu vou finalizar o vídeo por aqui mesmo. Tamo aqui no Parque 10. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido. Tá bom? Fiquem todos com o Papai do Céu. Muito obrigado por tudo mesmo. E até o próximo vídeo. Valeu? Bye, bye, galera. Abraço. 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 Abraço.